Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Dessa vez vindo aqui pra não falar de futebol, infelizmente Tento fugir desses temas e sempre trazer o campo em bola aqui no canal Mas muita gente perguntando em relação à transmissão de Fortaleza e Atlético A estreia do Atlético no Campeonato Paranaense Se vai ter transmissão, se vai ser Furacão Play, se vai ser Dazon Se vai ser GloboSport.com, se vai ser Globo, se vai ser Turner No final das contas não vai ser nada Quem quiser acompanhar esse jogo ou vai ser por veículo de internet O famoso Tempo Real Ou por rádio, não sei se alguma rádio vai se predispor Ir lá pra Fortaleza, uma rádio do Paraná As rádios cearense provavelmente vão fazer a partida Mas por que o jogo não vai ser transmitido? A explicação é muito fácil A Globo que poderia transmitir um jogo não quer transmitir a partida E a Turner também não quer A Turner optou por outra partida Acho que o horário não era realmente atrativo para a Globo Ah, mas a MP, cara, o Fortaleza tem contrato com a Globo Para transmitir os seus jogos em TV aberta E tem que ter uma série de exclusividades nesse contrato A partir do momento que esse contrato perca a validade Acabe o prazo do contrato Ele pode pensar em transmitir suas partidas Vender suas partidas para outros aplicativos Mas por enquanto é realmente a escolha do Leão De não passar o jogo O Atlético perde muito De depois de ganhar um título Depois de ter um momento tão legal Como foi de quarta-feira Não ter seu jogo transmitido Não ter sua marca exposta Mas a gente pode esperar Principalmente em relação aos times que apoiaram A MP Várias sanções das duas emissoras Que transmitem o Campeonato Brasileiro A Turner com uma clara tentativa de abandonar o produto A Turner que já abandonou ali os canais de esporte operativo Pela metade Agora tenta se livrar de vez E virar uma produtora de conteúdo muito específica Ali produz Leão dos Campeões Ali produz Libertadores Então a estratégia da Turner Que não conseguiu lucrar como pensava com o futebol brasileiro Não conseguiu atrair tanto público É realmente de vender o produto De não permanecer com o Campeonato Brasileiro Isso está claro nas negociações Isso está claro na maneira que a emissora se comporta Em relação ao Campeonato As transmissões aos clubes A Turner que dá uma atenção muito pouca Os clubes que têm contrato com ela A gente fala de Atlético, a gente fala de Inter A gente fala de Santos Se vocês forem dar uma olhada na grade da Turner Dos programas do esporte operativo Dificilmente os clubes que são parceiros da emissora Têm minutos de atenção Têm minutos de cobertura Seria uma possibilidade de realmente mudar o caminho do futebol brasileiro Botando um setorista em cada clube Dando uma cobertura decente para a torcida Que havia uma possibilidade ali de se livrar da Globo Mas não foi o que aconteceu O descaso continuou Mas a emissora tratando Bahia Tratando Atlético Tratando Fortaleza Tratando Inter De uma maneira muito desplicente Acho que desplicente é a palavra Em relação à Turner E o trabalho que foi feito E a Globo está completamente chateada Em relação à negociação com o IP do futebol Que claramente prejudica a detentora dos direitos esportivos Por sei lá quantos anos no futebol brasileiro Então não quer perder esse reinado Não quer perder esse momento de Caramba, eu que mando no futebol brasileiro E a Globo adiu assim por muito e muito tempo Então dá para entender a chateação Não concordo Acho que quanto mais possibilidades você tiver De ver uma partida melhor Pô, eu vou optar para assistir o jogo aqui na Globo Porque a transmissão é melhor Porque os comentaristas são melhores Porque o conteúdo é melhor Mas não Eles querem manter ali Com contratos muito bem amarrados Com uma grana Que não justifica a parceria A gente sabe que o Atlético luta Para ser melhor remunerado Porque merece Porque o Atlético hoje É um dos principais clubes do futebol brasileiro E é tratado de uma maneira completamente Displicente Vou usar a palavra Displicente de novo Porque eu acho que Displicência das duas emissoras É o que pauta essa discussão Aí entra a questão de Pô, eu não tenho minha mídia Eu vou fazer a minha mídia Como o Atlético pode suprir O torcedor da falta desses jogos Da falta de transmissões Acho que o Atlético já faz um trabalho muito legal Em relação ao Furacão Play As transmissões específicas Dos jogos que ele pode transmitir Mas dos jogos que ele não pode Acho que dá para você fazer uma web rádio Dá para você tentar Levar um produtor de conteúdo Uma produtora de imagens E sair para os jogos Para tentar entregar O mais rápido possível As imagens para o seu torcedor Porque é um momento Que durante o jogo Isso não pode acontecer Mas logo depois Que acaba a partida Esses gols estarem na mão do torcedor E o jogo ser transmitido Ao longo dos 90 minutos Com uma transmissão do Atlético Produzida pelo Atlético Para o torcedor atleticano Porque é isso Já que você não tem a mídia dando atenção A gente faz a própria mídia A gente faz essa questão Movimentar de torcedor Para torcedor Uma transmissão Clara Para o torcedor atleticano Que não pode ficar Com essa situação De cara Onde eu vou ver o jogo Onde eu vou saber Como foi o resultado Quem entrou Quem não entrou Porque é uma situação Muito chata E logo depois de um título Um momento que o torcedor Está empolgado Então dou apoio Para o Atlético Continuar construindo Essa situação De ter a própria mídia Ter o próprio veículo Continuar produzindo muito bem O seu próprio conteúdo Furacan Play já faz isso muito bem A CapLab já faz isso muito bem Que a produtora Inclui cada vez mais conteúdos Inovadores Cada vez mais conteúdos Em questão de quantidade Também mais de uma qualidade De produção muito boa Eu já trabalhei em produtora Sei que a qualidade do produto Da CapLab É muito interessante Mas fazendo um resumo Não vai ter transmissão Nem Globretor Se quiser transmitir Essa partida Então fica um lamento A gente não vai poder ver Imagens de toda a partida Entre Atlético e Fortaleza Mas fica uma situação De cara Cada vez mais o Atlético Tem que comprar essa briga Porque não vão ser As emissoras Que vão dar a devida atenção Para o Atlético Vai ser o Atlético Vai ser a mídia independente Do Atlético O TREX O pessoal da Furacampo.com Aqui no Três Pontos Existem várias páginas Nas redes sociais Que dão essa moral Para o Atlético Então você O torcedor atleticano Dá moral Para quem te dá moral Dá moral Para a mídia independente Do clube Dá moral Para o clube Que produz Um conteúdo muito legal E é isso Infelizmente é isso Não vamos poder Acompanhar o Furacão O campeão do Paraná Na estreia Do campeonato brasileiro Mas por ser Para a partida A segunda rodada As transmissões Começarem Acontecer de maneira Mais frequente O Atlético Já ficou Sem vários jogos Na temporada passada Começa o campeonato brasileiro De maneira lamentável Torcer para Pelo menos Vem uns três pontos Lá no castelo Beleza rapaziada? Tamo junto For anos For anos